Diana and Rola Diana Tchau, tchau Estou sozinha em casa Estou com fome É um fantasma Estou com fome Estou com fome Estou com fome Tchau! Tchau! Hummm... Quero ver você ver! Pig! Ah... Ah... Ah.... Um, uh... Ah... Eu quero meu quarto! Que isso? Ahhh! O que tá acontecendo? Ahhh! Ahhh! Ah! 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 Eu não gosto de aranha! Ah! Hum! É meu quarto! Ah! 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 Tchau, aranhas! Tchau, patos! Ah! Papai? Olá! Eeeeee! Uhul! Hum! Ah! Agora estou salva! Ah! Monstro! Ah! 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 Meu vestido! Ah não! É meu! 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 Ah! Yummy! A pizza vai me ajudar! Ah! 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 Monstros gostam de pizza! Ah! 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 ūānvi! Pá! Ele gosta de bolo? Pare de comer! Saia! Saca! Estou pronta! Oh-oh! Beleza! De novo! Estou cansada! É você? Não era um monstro! Era minha gata! De novo? Roma, é você? Desculpa! Surpresa! Para dormir bem! Uau! É um unicórnio! Um, dois, três! Tem luz! O cão! Socorro! Socorro! Bebê! Vou te salvar! Me ajuda! Socorro! Socorro! A Diana precisa de ajuda! Diana! O que aconteceu? Vai! Diana! Vai! Ah! Vem! Aaaah! Já sei! Hum! Ah, 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 ah Ah, ah 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 Lava! Me ajuda! O que é isso? Diana, Diana, não coma tudo! Ah não! Papai, socorro, socorro! Papai, 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 papai! Ah! 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 Papai, papai, papai! Papai! Ah! 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 Vamos, vamos! Ah! 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 Vamos, vamos, vamos! Ah! Vamos, vamos! Ah! Ah! Tchauzinho, lava! Ahahahahahah! Yeeey! Hã? Diana? Ah não! Pare! Diana! Diana! Ela está dormindo! Ah! Diana? Diana! 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 Dormindo! Diana! Só durma na cama! Ah, não! Diana! É perigoso! Diana! Diana! Acorde! Ah! Olá! Uau! Uau! Diana! Não durma o dia todo! Venha brincar! Diana! Eu achei um brinquedo novo! Eu também! Uau! 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 É Playdor! Uau! 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 Vem! Estou com medo! Não se preocupe, eu estou com você! Não, 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 não! Vem! Vem! Diana! Olha! Alguém está se dormindo! Encontre seus ossos! Ah! Não se preocupe, sou eu! Como? Aqui é a cozinha! Vem! Ok! Está pronta? Sim! Ah! Olha! É o urso verde! Eba! Achamos o primeiro urso! Eba! 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 Vamos no segundo andar! Sim! Uau! Cadê o nosso urso? Urso? Uau! Urso azul! Cadê o urso? Achei! Achei! Amarelo! Amarelo! Aham! Vão dormir! Achei! 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 Uau! Como? Vai! Vai! Pronto! Casa legal! Tchau ursos! Tchau tchau! Tchau!